Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, hoje é dia 15 de janeiro de 2020. A partir de agora, o Nilson Araújo chegando aqui na sua telinha com informações, notícias do Brasil, do mundo, de toda a nossa cidade, da região. E é claro, você interagindo aqui junto comigo pelo WhatsApp, já coloca aqui o número na tela, é o 997824426. Tem um problema aí na sua rua, no seu bairro? Entre em contato conosco, tá bom? Seja o nosso repórter! É, vamos que vamos, hein? Vamos lá que é meio de semana, vamos pra frente que atrás vem gente. Pois é, olha, vai se inscrevendo também aqui no nosso canal, isso, clica aí no gostei e ative o sininho pra que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados no canal da TV SB Notícias. Bom, eu começo o Jornal de hoje com uma notícia muito triste, lamentável, é Santa Bárbara do Oeste, em luto principalmente a corporação da Guarda Civil Municipal aqui da cidade, porque morreu na tarde de ontem, aos 54 anos, o ex-guarda municipal aqui da cidade, o Nilson Basso. Nelson, né, ele tinha se aposentado no ano passado, voltou pra cidade natal dele, que era do Sinópolis, ex-patruleiro, atuou na corporação aqui de Santa Bárbara por mais de 30 anos, se aposentou, sofreu um infarto ontem à tarde, após o almoço, foi socorrido, levado até uma unidade de saúde, mas não resistiu. Então fica aqui os nossos sentimentos, o sepultamento dele será lá na cidade, ainda hoje, então os nossos sentimentos aqui aos seus familiares, os dois filhos, né, que ele deixou, e era uma pessoa muito amiga, né, toda, inclusive nós tínhamos uma amizade, toda vez que eu ia lá na Secretaria de Segurança, lá no Jardim Pérola, a gente era, né, nós éramos recepcionados pelo Nilson Basso, e ele sempre brincava, né, ele sempre falava a voz, né, a frase, a frase do Sérgio Silva, quando me encontrava, vai no balanço, vai no balanço, e olha a hora, aí, né, com aquele vozeirão que o Nilson tinha. Olha, um grande amigo, uma grande perda aqui para Santa Bárbara do Oeste, puxa vida, 30 anos na corporação e tinha se aposentado no ano passado, passou, ele também passou por um episódio muito triste na sua vida, com aquele atentado, mas tá aí, a vida é essa, né, temos que seguir e a gente fica muito triste. Olha, vem aí a festa de São Sebastião, lá no bairro Caiubi, será neste próximo domingo, dia 19, a festa vai ser realizada, é, todos os anos ela é realizada, né, para comemorar o Dia do Padroeiro, além de, né, do almoço, arroz, macarronada, vai ter farofa, cuscuz, frango, é, franca passarinho, alcatra na chapa, entre outras delícias, e também vai ter um festival de prêmios. Toda a renda será revertida para a manutenção da capela. A festa de São Sebastião começa a partir das 10 horas da manhã, com a realização da Santa Missa, lá próprio, na capela, que fica no bairro Caiubi. É domingo, hein, domingo, temos um encontro marcado, vamos dar um beijão aqui para o Padre Zezinho, é, o Padre Zezinho Pisônia, que é o parco, é, da, da, da capela e também da paróquia Aparecida, a Lupa Nagio também, que é a assistente social e coordenadora dos eventos. Então, domingo, hein, marca na sua agenda, quero você lá, junto conosco, vou estar lá também, passando por lá, ajudando a comunidade, e é muito gratificante poder fazer o bem, né, ainda mais quando envolve um ato social como esse, que é para ajudar a comunidade, lá do, da capela São Sebastião. Bom, olha, nós citamos aqui, na segunda-feira, aquela paralisação, a falta de pagamento por parte da empresa de papel e celulose, papelão, aqui em Santa Bárbara do Oeste, localizada lá no bairro São Francisco, os trabalhadores paralisaram na segunda-feira pela falta de pagamento, o sindicato esteve presente, não houve negociação, a empresa disse que talvez iria efetuar o pagamento entre hoje e amanhã, que seria quinta-feira. Pois bem, no dia de ontem, os trabalhadores não foram trabalhar, eles não foram para a empresa, e hoje pela manhã, eles voltaram lá, porque ontem à tarde houve o pagamento do restante que faltava do ordenado desses colaboradores. Essa empresa, a Paper Green, que fica lá no São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os trabalhadores paralisaram, mas hoje voltaram, nós fomos lá acompanhar, nós temos imagens, temos uma reportagem exclusiva aqui no Jornal da TV SB Notícias. O que eu falo é o seguinte, trabalhador, vai lá, cumpre com as suas obrigações, que é ir lá, cumprir com o seu horário, com a sua carga horária. E o que o trabalhador espera? No mínimo, que a empresa pague, faça o pagamento. Chegue lá, chega lá no quinto dia útil e pague, seja feito o pagamento. Mas eu fui lá, vamos acompanhar a reportagem completa que eu fiz, junto com o presidente lá da categoria. Vamos lá, põe no ar! Nós chegamos aqui no bairro São Francisco, para acompanhar aqui o sindicato, junto com os funcionários da Paper Green, a empresa de papel celulose, papelão, que está faltando com o pagamento dos trabalhadores. Na segunda-feira, eles tiveram uma paralisação, e agora, nesta quarta-feira, o sindicato está aqui orientando, uma vez que o pagamento foi efetuado ontem, no final da tarde. Eu aprendi que salário é sagrado, né? E a empresa não vem pagando salário integral, vem fragmentando salário, e o que a gente está tentando é regularizar a situação. São praticamente sete e meia da manhã, é o horário da entrada dos funcionários da empresa. Nesse momento, o sindicato está orientando o que os trabalhadores devem fazer, uma vez que o pagamento foi efetuado ontem à tarde. Mas, precisamente, às sete e meia, a funcionária da empresa veio aqui e trancou o portão. Mas a própria empresa é intransigente, né? Você viu, veio a pessoa do RH ali, trancou o portão, agora não quer deixar o pessoal entrar para trabalhar, como se eles estivessem certos nessa situação. Mas a gente vai tentar, tentar não, nós já orientamos os trabalhadores, agora vamos tentar que a empresa permita que eles entrem para trabalhar. A empresa já vem nessa situação já há um tempo, né? E os próprios trabalhadores resolveram chamar o sindicato, que nós temos já conversado com a empresa, mas a empresa diz que passa por algumas dificuldades, o que eu não acredito. Mas agora a gente teve que tomar uma medida, uma atitude mais drástica de reparar e conversar com os trabalhadores para orientar a respeito do que fazer. Está aí, né? Então, olha, você viu, a funcionária foi lá, sete e meia, olha ela indo lá, sete e meia da manhã, na hora da entrada foi lá, fechou, trancou lá o portão de entrada, depois voltou para reabrir, mas que coisa, hein? Aí os funcionários começaram a entrar, voltaram para as suas atividades, mas que coisa, hein? A empresa não paga e quer dizer que os funcionários aqui estão errados, né? É uma... falar para você, né? Tomo de olho nesse caso aí, viu? Tomo de olho. Esperamos que isso não aconteça, hein? Porque quando começa assim, quando começa assim, é um efeito dominó, hein? E quem trabalha quer receber. Bom, obrigado pelo carinho a você que nos acompanhou durante toda a nossa programação. A isso, o pessoal está aí ligadinho? Vamos mandar alô então, o pessoal que está aqui online, nossa live ao vivo pela TV SB Notícias, no YouTube, também pelo portal SB Notícias, ou a nossa página no Facebook. A Lúcia Alves, bom dia. O Manuel Hélio Agudo, bom dia, companheiro. A Madalena Brito, a Silvia Rosada, é isso aí. Quem mais? A Marlina Cimento, obrigado a vocês que acompanham aqui o Nilson Araújo. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. E eu vou até o fim. Tchau, até amanhã.